Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Érica nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E você sabe o que significa turn off? Bem, turn off é o oposto de turn on, ou seja, significa desligar quando se trata de equipamentos eletrônicos ou máquinas ou apagar quando se trata de luzes. Então agora, listen and repeat, para a gente pegar direitinho. Desligue a TV, vamos para a cama. Turn off the TV, let's go to bed. Turn off the TV, let's go to bed. Por favor, apague as luzes quando você sair de casa. Please, turn off the lights when you leave the house. Please, turn off the lights when you leave the house. Very good, very good. Ele desligou o computador. He turned the computer off. He turned the computer off. Excellent! Turn off! Thanks for watching! Faça uma frase com turn off aqui nos comentários e melhore o seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite. Participe, vá lá, comente, dê sugestões de novas aulas. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram e também procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. A gente também tem o nosso site no Facebook, que a gente também transmite aulas ao vivo. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fique aqui um grande abraço and see you next class!